Um vídeo rápido pra você, mostrando como você fazer uma saia social com dois zíperes atrás. Tem muitos vídeos mostrando como fazer saia social, eu também já tenho vídeo no meu canal, eu vou te mostrar aqui, ó. Ao invés de fazer assim, você pode fazer com zíperes, que aí você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer numa abertura maior, porque tem pessoas que gostam de sair justinha, aí na hora de entrar no carro, subir uma escada, ou subir, entrar em um ônibus, na hora de subir no ônibus. Então, você pode abrir, abre, consegue subir, né? Então, você levanta a perna, consegue subir, depois só fechar. Só isso, porque tem outros vídeos mostrando. Eu vou te ensinar mais, em especial, a parte de trás, como que você faz. Bom, corta a parte da frente, coloca a saia aqui, corta a parte da frente. Aqui, ó. Como, não é difícil. Cortar é fácil. O que eu quero ensinar é como você colocar dois zíperes, tá? Dois zíperes na frente. Aí, aqui, marcar a pence, né? Com três centímetros. Aqui, ó. Pence, já tem um vídeo mostrando. Aí, vou fazer até aqui, ó. Com três, e vim até aqui com oito. Parte da frente. Não é difícil. Agora, eu quero explicar mais, mesmo, é a parte de trás. Essa parte aqui, que eu quero explicar. Aí, aqui, você corta normal, corta reto, né? Corta aqui embaixo, ó. Cortou. Essa coisa, se você tiver dúvida, eu tenho um link mostrando como cortar. A sua parte. Uma saia social. Saia reta. Aí, você... Agora, vamos separar aqui. Nessa parte aqui do zíper, você corta reto. Aqui, ó. Aqui, tá? Aí, aqui, você vai fazer o quê? Mesma coisa. A parte da pence, mesma coisa da frente. Três centímetros e com oito, né? Fazer a pence. Agora, aqui, que eu vou mostrar o zíper. Eu quero ver se você tá conseguindo ver direitinho. Então, eu falo assim. Ó. Um vai ser o daqui. Por isso que eu tô colocando um zíper claro. Bem mais claro pra você ver. Aqui vai ser esse zíper. Esse, você já sabe. Normal. Depois, eu vou explicar como colocar o outro. Tá? Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Já marco a pence. Com três centímetros. Né? Aqui, no caso. Um e meio. Um e meio. Até aqui com oito. Vou fazer a pence. E, depois, eu vou colocar o zíper. Vou mostrar. Agora, eu vou colocar esse pé calcador aqui. Tirei esse. Colocar esse. Pra zíper invisível. Tá? É só te pegar o parafuso. Ó. Encaixar aqui, ó. Colocar no lugar do outro. Muito fácil. Ó. Colocar no lugar do outro. E, ó. Aqui, ó. Já coloquei um. Já aqui. Coloquei. Esse alfinete. Esse aqui é o zíper da parte de cima. Já dei a pence. Ó. Zíper da parte de cima. Aí, conforme você for colocando. Você vai tirando. Ó. O alfinete. Já. Conforme você for colocando. Aí, você vai tirando o alfinete. Como você... Como você coloca normal. Né? Aqui, ó. Vai tirando e vai colocando. O alfinete. Tá fazendo isso. Dois. Um. Mesma coisa. Você faz do outro lado. Aí, por aqui, ó. Você se tira. Aqui. E. Fica assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Volto pra mostrar. Ó. Aí, coloquei os dois, ó. Tá vendo? Tô colocando o zíper diferente. A linha diferente. Pra que você possa ver. Aqui é o que você vai fazer agora. Agora... Fechou. Aí, você vai vir. Que essa saia não vai ser muito comprida. Aí, você vai vir, ó. Aí, vai. Como faz nas saias normais. Vai vir. Aí, vai fechar aqui, ó. Fechar. Até onde você quer começar o zíper da abertura de baixo da saia. Aí, eu vou fechar. E vou colocar o outro pra você ver. Ó. E agora, coloquei. Fechei. Aí, agora. Deixa eu te mostrar. Agora, você vai começar. Aí, você vai colocar o de baixo. Do mesmo jeito de de cima. Você vai colocar. Começar, ó. Da parte. De... De baixo, ó. Porque aí, depois. De baixo. Quando você for fazer. Depois, mostra. Quando você vai fazer. Aí, você for fazer a bainha. É só você virar. Vou mostrar. Vou colocar do mesmo jeito, ó. Você coloca o de cima. Ele tem que ficar abrindo. Ó. Fechando pra baixo. E abrindo pra cima. Embaixo. Eu vou colocar aqui, ó. Do mesmo jeito que eu mostrei o outro. Você faz aqui. Aí, você deixa essa parte aqui. Que é bom pra você virar na hora de fazer a bainha, assim. Ó. Do mesmo jeito que eu coloco o outro. Coloco o de baixo. Tá vendo? Tá vendo? Coloco o de baixo. Tá vendo? Ó. Coloco o de baixo. Coloco o de baixo. E. Ó. De baixo. Tá vendo? Ó. E vai colocar o. O outro também. Ó. Tá bom? Tá vendo? Agora, colocando o outro. Ó. Aí, terminou de focar, ó. Aí, aqui. É a parte de baixo. Da saia, ó. Aí, tem que ficar. Fechando. Pra baixo. E abrindo. Pra cima. Tá? Vou colocar no lugar melhor que você possa ver. Ó. Mostrar como ficou aqui. A parte da frente. De cima. Das costas. Da saia, ó. E da frente. Não. De cima, ó. Com as pence. Aqui é o zip. Quando você for abrir. Subir no ônibus. Escada. Alguma coisa. Abre. Fecha. Tá? Agora, eu vou colocar. Só juntar aqui. Porque. O que eu quero mesmo é te mostrar. Como fazer essa parte. Ó. Aí, fiz com linha azul. Pra você ver. Agora, eu quero mostrar. É aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Como ficou na manequim. Aqui, ó. Quando for subir. Fecha. Abre. Quando for. Aí, depois, só fechar. Vou mostrar direito. Ó. Aqui, ó. Aí, quando for. Fecha, né? Fecha. Como é que fica? Fechou. Aí, se você tá conseguindo ver. Tá? Porque ela é aqui, ó. Aí, vai. Subir escada. Ou entrar no carro. Né? Abre. Fecha. Porque tem pessoas que cortam e saem assim. Bem justinha. Bem aderida no corpo. Que eu coloquei também. Com a linha de outra cor. O acabamento assim. Não ficou tão perfeito. Mas o que eu quero é mostrar, ó. Aí, claro. Quando for fazer. Vai fazer com a linha no mesmo. O zíper no mesmo tom. Vai ficar mais bonito. Tá vendo? Fazer a bainha. Abre. Sai com dois zíper. Ó. Como que fica na frente. Tá vendo? Meu manequim. Foi só fazer um cos anatômico. Você pode fazer com dois zíper. Eu já fiz também o vestido. Com dois zíper. Que ficava bem justo. Vestido de festa com dois zíper. Vestido justo de renda. Você pode fazer também tubinho. Que às vezes a pessoa gosta de bem certinho no corpo. Bem justo. Você pode fazer. Bom. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Que eu tenha conseguido explicar. Porque também tá muito barulho. Deus te abençoe. Compartilhe. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Obrigada. E aí E aí